Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês a mini sobremesa de óleo que vai servir aproximadamente 3 a 4 pessoas e eu espero muito que vocês gostem do vídeo então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo então vamos começar pessoal, aqui eu tenho um leite condensado, um creme de leite, 70 gramas de leite em pó ninho estou utilizando leite ninho mesmo, tá bom pessoal? Lembrando que quando a gente dá nome a um produto tem que utilizar o produto específico e 300 ml de leite integral então na minha panela eu vou colocar todos os ingredientes, misturar muito bem antes de ligar o meu fogo e assim pessoal, o rendimento varia muito do tipo de pessoa né, se a pessoa comer mais vai render menos enfim, varia aí de 3 a 4 pessoas para essa quantidade que eu estou preparando no vídeo então misturei muito bem, daí vou ligar o meu fogo em fogo médio baixo vou ficar mexendo até chegar no ponto cremoso, que é esse ponto aqui ó ponto cremoso eu passo a espátula ali na volta da minha panela, vejo o fundo da panela super rápido e o recheio volta para o lugar ou se eu passo ali no centro da panela, eu vejo o fundo da panela rapidamente eu não posso deixar mais firme que isso, porque senão depois de gelado ele vai ficar bem durinho, tá bom? esse ponto aqui vai ficar bem cremoso na geladeira daí é só reservar em um recipiente, cobre com o plástico em contato e deixar esfriar completamente em temperatura ambiente recheio completamente frio, daí agora a gente vai montar a nossa sobremesa, tá bom pessoal? então aqui eu vou estar utilizando a bolacha Oreo, mas você pode substituir por qualquer outra bolacha pode substituir por frutas, enfim, abusem aí da criatividade e aí é questão de gosto, tá bom? eu vou utilizar a mini Oreo para decorar, é opcional, se quiser decorar de outra forma também pode então a minha embalagem é essa daqui, ela é a G34P da Galvanotec ela é uma embalagem bem pequenininha, mas ela tem um rendimento bem legal parece que é pouco doce, mas não é, tá bom? que nem eu falei, rende aí para 3 a 4 pessoas e olha a textura aqui do nosso recheio depois de ir para a geladeira ele vai continuar cremoso ele não vai ficar um recheio duro, tá bom pessoal? então eu vou dividir em duas partes coloco uma parte ali no fundo para fazer a base e depois o restante para fazer a cobertura, tá bom? então eu espalho muito bem agora eu vou vir com a minha bolacha e aqui nesse tamanho de recipiente eu não utilizei o pacote todo da bolacha Oreo, tá? e eu preferi quebrar ela assim, ó, que nem eu estou mostrando para vocês e antes que me falam, não estou utilizando luvas porque eu estou fazendo aqui para casa mesmo a gente que vai comer, tá bom? então vai quebrando a bolacha se quiser colocar uma quantidade maior de bolacha pode também que nem eu falei, eu não utilizei a bolacha toda sobrou 4 bolachas aqui no pacote então agora eu venho com o restante do recheio cubro aqui toda a minha bolacha espalhei muito bem vou fazer um acabamento ali com o próprio leite ninho, né? mas é opcional, como eu sempre falo abusem da criatividade aí na finalização dos doces então eu coloco um pouquinho na peneira e vou concentrar apenas no meio, tá? porque na volta dele eu vou colocar a mini Oreo então agora é só ir colocando a mini Oreo por toda a volta do nosso recipiente aqui é uma opção para vocês, tá bom, pessoal? eu gostei bastante do resultado achei que ficou uma gracinha e sem falar que ficou delicioso essa sobremesa depois é só levar na geladeira aí por 4 horinhas e servir que vai estar maravilhoso então esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado me deixa aqui nos comentários falando o que você achou e não esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo tudo listado certinho, tá bom, pessoal? então o nosso vídeo foi esse um beijo e até o próximo vídeo